Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina e espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho da notificação e compartilha, comenta e me segue lá no Instagram gente e bora pro vídeo! Bom dia meus amores, olha que dia lindo! Tá nublado O céu tá cheio de nuvem Eu vou cantar um corinho pra Deus, que eu gosto muito é Deus está aqui, aleluia Tão certo como aqui eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Olha a chuvinha aí gente, chegou a chuva Passamos três dias só nublado direto E agora chegou a chuvinha graças a Deus Olha meus amores, eu esqueci de mostrar pra vocês o almoço A gente já almoçou, hoje eu guisei um frangozinho Ficou bem gostosinho Se vocês quiserem que eu mostre como é que eu guiso frango Aí vocês me falem aí no comentário E cozinhei aí feijão, ainda sobrou Olha meus amores, vem ver que coisinha mais linda, que folgada Olha o rabo dele Olha pai, minha vergonha Você tá dormindo, tem coisa Tem coisinha Olha o rabinho dela Tem coisinha, você tá se fazendo Você tá se fazendo menina Deixa eu dormir menina Ela quer dormir? Oi chicotinho Ai socorro Ela tá se fazendo que tá dormindo Tenha vergonha, sou uma gatinha Olha meus amores, olha o que a minha filha Ana Caroline aprontou Comprou pizza, como é que eu vou emagrecer desse jeito? Comendo essas guloseimas, essas coisas gostosas Ela olhando pra mim Na semana pode Hoje é domingo, gente Então pode Eu estaria Ana aqui No dia seguinte Olha meus amores Já cheguei da rua Eu fui tirar sangue Olha aqui meu braço Vou tirar sangue Pra fazer exame Aproveitei Comprei Essas coisinhas aqui Tudo isso deu R$91,00 E um centavo Só que a mulher lá do caixa Só cobrou os R$91,00 Aí deu Aqui é carne Deu R$17,71 A cem O nome dessa carne É a cem E essa aqui é Chambaril Deu R$28,62 E aqui é chá Que deu R$30,14 E a mortadela Deu R$8,41 Isso aqui É R$6,70 Não sei se é R$78,00 Ou foi R$79,00 Um negócio assim Eu não me lembro bem Não tenho preço Mas é R$6,70 e pouco Eu não filmei nada Pra vocês lá, gente Tava com muita dor de cabeça Aí eu só filmei agora Meus amores Hoje eu vou começar Varrendo aqui Porque hoje é o dia Do carro do lixo Aí eu vou varrer aqui Essas Que caem, né Fica ventando À noite Aí caem As frutinhas As que ficam lá em cima Que caem muito As de baixo A gente sempre apanha E hoje Como eu já mostrei Pra vocês O que eu comprei Lá na rua Comprei Umas carrezinhas Deu quase R$100,00 Meu Deus Misericórdia E eu fui tirar o sangue Pra fazer exame E até mostrei também Aí eu Só não levei o celular Pra filmar lá, gente Porque hoje Eu me acordei Com muita dor de cabeça Aí eu não tava Com muita paciência De estar filmando Aí quando eu cheguei Né Tubei café Aí agora pronto Agora eu tô disposta Pra filmar Um pouco do meu dia, né E já Também filmei Algumas coisas Ontem Ontem foi domingo E hoje é segunda-feira Pra vocês ficar Entendendo mais, né Olha meus amores Terminei de varrer Tá tudo bem limpinho E hoje não é o dia do lixo Eu pensei que era o dia do Do carro do lixo Mas vai ser amanhã É na terça E hoje é segunda Hoje é segunda-feira Eu pensava que era hoje E eu varrendo A vexada Eu varrendo com pressa Mas nem é hoje Mas tem nada não Tem que varrer mesmo Tem que deixar tudo limpinho Amo quando tá assim Amo quando tá assim limpinho E o dia hoje tá bonito Tá nublado Mas o sol saiu Tá um solzinho bonito E os matinhos já tá crescendo Deixa eu ver Já fica crescendo Tá vendo os matinhos A valer essas galinhas Que elas comem os capim Olha meus amores Agora Eu vou filmar pra vocês ali Meu esposo tirando Uma graviola Eita Que benção Tirar assim uma semana passada Não foi? Uhum Que lindo Que benção né Que Deus dá pra nós Esse fica com besourinho né Olha isso aqui Que faz ela ficar doente Esse mofinho É Se não fosse isso Ela crescia mais Ela ficaria mais bonita Era Teve uma vez Que tirou uma bem grandona Não foi? Carro Uma bem Parecia uma jaca Foi Foi E aí Vai falar o que pessoal? Tudo bem pessoal Tudo na paz do senhor né Desejo uma boa tarde pra vocês Uma boa noite Na hora que vocês veem esse vídeo E eu quero mandar um abraço Pra A inscrita Andréia Brito né Ela diz que eu pareço muito com o pai dela Aí eu tô mandando Um abraço pra você E pra todos né Que Deus abençoe cada um Que Deus abençoe cada um Olha como vem chuva Chega vem zoando Deus meu Parece que não vai se acabando Olha os passarinhos Tudo voando pra cá Tá chegando Tá chegando Tá chegando Vai Ai meu Deus Que chuva forte Do filhão Só deu tempo Eu varrei lá atrás Pra começar a chover Olha que maravilha De chuva Aleluia Glória a Deus Eita que benção Tá ventando Que chuva maravilhosa Da isso Tebe Meio Meio Eita que Eita que Eu vou fazer Yep À Eita que Eu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Foi minha gatinha que fez isso Ela Bagunçou aqui Nas minhas plantas Tem até terra no chão Agora ela faz isso e se esconde E aí 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 Tá tudo barridinho Esses pano Estão quase enxuto Só tão Só Tão frio Aí eu vou deixar aqui É a roupa Diana E aí E aí Isso aqui foi a planta Que a gata Quebrou minha planta Foliano Tá folia dela Só gosto de usar Maior aspirador de pó Nos quartos Na sala assim Eu passo a vassoura As vezes até que eu passo Se eu tiver já limpando lá Eu dou Uma passadinha Mas é difícil Olha o milhinho Olha o cozinheiro aí Valente Comida de milho Cadê? Deixa eu ver direito Olha que milho lindo Abençoa Abençoa Jesus Te agradeço Olha cozinheiro Esse aí é profissional Fazer Pamonha Canjica E Manguzá também Eu aprendi Cozinhar Manguzá também Não foi carro Eu não ensinei ela Foi E agora Tem o Manguzá Que o povo faz Bota creme de leite E leite condensado Fica mais gostoso ainda Mas o que a gente faz Sempre Ele é bem gostoso Também Olha aí Agora é só esperar Cozinhar E esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E Quem se esqueceu De deixar o like Deixa o like E se inscreve no canal Quem não for inscrito Comenta Aperta o sininho Da notificação Compartilha esse vídeo Com mais amigos E pessoas E que Deus venha Abençoar Nossa família Aqui na Youtube Só faz crescer Que Jesus abençoe Cada um de vocês E me segue lá No Instagram Gente E Jesus abençoe Cada um de vocês E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto